Boaz, fala pra gente aí. Eu queria... A ideia do podcast principal é mostrar, trazer referência para as pessoas que estão assistindo, né? E... Que elas possam entender e ver as coisas de uma maneira diferente, de um ponto de vista diferente, né? Então, conta pra gente, como que é a sua vida hoje? Você ganha dinheiro principalmente com o quê? Como que é a vida do Boaz, músico profissional? Pros caras verem que, né? Não é só quem toca em orquestra. Se você não tocar numa orquestra, você não vai ter, né? Eu falei já várias vezes aqui, que eu toco, por enquanto, na Orquestra Sinfônica de Indeatuba. Mas isso não é 10% da minha renda. Não é 10% do que eu ganho tocar na Orquestra Sinfônica de Indeatuba. Né? Então, conta pro pessoal qual que é a... Como que é a profissão de músico? O que é? Onde que você... Né? Não precisa falar o quanto você ganha, mas... Eu ganho dinheiro fazendo isso, fazendo aquilo, as minhas fontes de renda são essas. Pra criar uma referência pro pessoal. É, pra começar, minha maior fonte de renda não é de orquestra. Já começo por aí. Já foi, né? Na época que você tocou na orquestra lá. Mas não é trabalhando de orquestra. Mesmo às vezes trabalhando na orquestra, às vezes eu ganhava mais fazendo outros trabalhos do que tocando na orquestra. Então, hoje eu trabalho dando aulas através do curso online, dos dois cursos online que eu tenho. Dou aulas também individuais e particulares, online. Dou aulas também presencial. Tô dando aula presencial na Academia de Jovens ali de Piracicaba. Também presencial. 15 dias eu vou, como é longe. 15 dias eu vou presencial, 15 dias online. Trabalho também com eventos. Eu toco em casamentos, eventos, eventos corporativos. Preço serviços às outras empresas de casamentos e eventos, né? De casamentos, empresas especializadas em casamentos. Faço gravações também. Trabalho fazendo gravações. Às vezes eu gravo em casa. Às vezes eu gravo em estúdios. Tanto gravações de áudio, às vezes gravo trilha. Quanto gravações também de vídeo, às vezes clipe, a pessoa me contata para fazer clipe. Enfim, e a minha vida é essa. Eu trabalho, tenho uma agenda às vezes flexível, no sentido como eu dou aulas particulares. Aí eu combino os orados com os alunos. E meio nesse termo eu tenho a questão dos eventos, né? Que eu faço passando. E também orquestra. Eventualmente também eu toco em orquestra. Embora não tenha orquestra fixa. Não é uma orquestra fixa, no sentido de um salário fixo. Mas eu trabalho também fazendo cachê de orquestra. Mas nem sempre compensa. Orquestra, às vezes eu ganho mais fazendo outras coisas do que tocar. Embora é prazeroso tocar uma orquestra. É lindo, maravilhoso. Mas nem sempre... Tem o glamour da orquestra. É o glamour, é. É legal, né? Você tá... Você vai tocar no Teatro Municipal, você vai lá em São Paulo, viajar, né? É bacana isso, né? Tem uma fase legal. Eu tive uma fase bacana que às vezes eu começo a viajar bastante tocando. É muito bacana, né? Sim. Tem momentos, né? É, tem momentos. Mas chega uma hora que você tem que encontrar um sentido, né? Um propósito. Aquilo que vai te fazer feliz. É isso.